Bom dia gente, aqui é o Gabriel e eu vim pra falar sobre o nosso tema que é os artrópodes e os integrantes do meu grupo é o David e o Gustavo e é isso, o vídeo Uou, que da hora Bom, eu vou falar sobre os artrópodes Vou começar falando quem são os artrópodes Bem, primeiramente são chamados de artrópodes todos os animais invertebrados que possuem o corpo com partes articuladas como as patas ou as pernas Esse fio de animais é bem mais diversificado no planeta com mais de um milhão de espécies conhecidas Agora que você já sabe o que são os artrópodes vamos falar sobre as suas principais características Os artrópodes apresentam um esqueleto externo chamado exoesqueleto que é constituído por um carboidrato chamado quitina O exoesqueleto é muito duro e resistente e protege o corpo do animal como uma armadura Em artrópodes terrestres, o seu exoesqueleto é coberto por uma cera impermeável que impede a sua desidratação ou seja, a perda de água para o ambiente E por possuir um corpo revestido pelo exoesqueleto há algumas mudanças na forma que crescem Quando os artrópodes passam pelo processo de crescimento seu exoesqueleto fica pequeno para o seu novo tamanho Dessa forma, precisamos trocá-lo algumas vezes para que seu exoesqueleto possa voltar a ser vilo que não interfira no seu processo de crescimento A troca do exoesqueleto se chama muda ou ectis e pode ocorrer diversas vezes ao longo da vida animal Um ótimo exemplo seria a cigarro que faz com que essa ectis deixe seu antigo exoesqueleto na árvore Porém, alguns artrópodes, como a maioria dos insetos sofrem um processo chamado metamorfose onde ocorre uma transformação do seu corpo e seu modo de vida Um exemplo é a lagarta que forma um casulo e passa pelo seu processo de metamorfose e muda completamente, se transformando em uma borboleta Agora vamos falar sobre a alimentação dos artrópodes A alimentação dos artrópodes é bem variada Eles podem ser filtradores, aqueles que filtram pequenas partículas de matéria orgânica na água Um exemplo são as cracas Muitas das vezes grudam em cascas de navios e se alimentam de partículas suspensas Carnívoros Um dos exemplos são as aranhas Só a maioria fazem teia, fazendo com que pequenos insetos grudem nela e virem presas fáceis Herbívoros ou anívoros Existem ainda artrópodes que parasitam outros seres vivos, como animais e vegetais Um belo exemplo desses parasitas são os carrapatos Que grudam em suas vítimas e alimentos do sangue E por último, vamos falar sobre as maneiras que eles se reproduzem A maneira que eles se reproduzem é sexuada e os sexos são separados Podendo haver ou não dimorfismo sexual Que é a diferença anatômica entre o macho e a fêmea A fecundação é interna e o desenvolvimento do ovo pode ser tanto direto quanto indireto A maioria das espécies dos artrópodes é dióica Tem sexos separados, machos e fêmeas Mas há espécies monóicas, os hermafroditos A fecundação pode ser externa quando os gametas masculinos e femininos São liberados no ambiente e se unem fora do corpo animal Ou interna quando o encontro de gametas ocorre dentro do corpo da fêmea Após a fecundação, os ovos podem se desenvolver de duas formas Desenvolvimento indireto quando nascem larvas que passam por diferentes etapas Até chegar à forma adulta, a metamorfose Desenvolvimento direto quando nascem indivíduos semelhantes a um indivíduo adulto Desenvolvimento direto quando nascem indivíduos semelhantes Desenvolvimento direto quando nascem indivíduos semelhantes a um indivíduos semelhantes